Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo, hoje, domingo, já no finalzinho de domingo, 17h57, aqui na capital baiana. Foi um calor imenso hoje, né? Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aí no canal. Bom, pessoal, o conteúdo de hoje que eu trago para vocês é referente aí aos cuidados, um alerta muito especial que o INSS está fazendo para os seus segurados, aposentados e pensionistas, né? Como a forma aí de pagamentos dos seus benefícios nos bancos, tanto privado quanto públicos, casas lotéricas, caixas eletrônicos, né? Então, é preciso se ter cuidado aí o máximo possível, certo? Lembrando que já tem aí muitas formas de pagamentos de vocês receberem esse benefício através aí de conta e usar esse cartão que usa para fazer o saque aí do seu dinheiro também para fazer conta, que é o cartão débito em conta, onde você pode aí botar o dinheirinho na sua conta e ir utilizando nos mercados, onde vocês tiveram a necessidade de fazer compra, né? Porque a maioria das lojas hoje em dia recebe aí o pagamento em forma de cartão, em forma aí do cartão débito em conta, certo? Então, isso vai ajudar muito, mas vamos lá. O INSS faz parte, faz alerta, desculpa, o INSS faz alerta muito importante aos aposentados e pensionistas sobre o pagamento. Pagamento esses que está vindo aí, né? No próximo dia 24, o governo começa a liberar o salário, né? De 1.045, mais a parcela aí do décimo terceiro, né? E por isso, muitos idosos, muitas pessoas irão aí em busca do saque do seu benefício. E é para evitar, né? Aglomerações de pessoas nas filas, dentro dos bancos, nas casas notéricas, né? Nos caixas eletrônicos, é muito importante cautela, certo? Saia o mínimo possível. Mas vamos lá. Preocupado com a pandemia do 19 sem fronteira, o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, alerta os aposentados e pensionistas insegurados para os riscos de aglomerações nas agências bancárias, especialmente nos dias de pagamento de benefícios aposentados e pensionistas. Este é o público mais vulnerável ao vírus e, portanto, deve ser mais protegido. Cerca de 65% dos aposentados e pensionistas têm conta corrente ou poupança nos bancos onde recebem suas aposentadorias e pensões e possuem cartão de movimentação de conta. Os demais possuem cartão magnético de benefício. Neste momento, nestes mesmos cartões, podem ser usados para o uso nos estabelecimentos comerciais que suportam, no momento atual, especialmente farmácias, supermercados e outros comércios. Por isso, o INSS faz um alerta e recomenda aos beneficiários que priorizem o uso do cartão para compras e pagamento de contas e evitem ir às agências bancárias, especialmente nos dias de pagamento dos benefícios que começam a ser liberados no dia 24 de abril, com a liberação do salário, mais parte do 13º. Pedimos a compreensão de todos para evitar aglomerações e proteger a saúde da população, principalmente a idosa, que tem sido a principal vítima do 19 sem fronteira no mundo inteiro. Alerta muito importante do INSS. Segundo o INSS, pessoal, as instituições bancárias possuem formas alternativas para usar o dinheiro do benefício, muito além do saque pelo atendimento presencial. É possível usar cartões para compra e pagamentos, transferências eletrônicas. No último caso, o saque do benefício deve ser realizado, preferencialmente em terminais 24 horas, como caixas eletrônicos. Nas cidades onde os bancos ainda estão abertos, vale avaliar se a questão pode ser resolvida pelos terminais de atendimento eletrônico ou ser postergado. Vá a uma agência somente em caso de extrema urgência. Se possível, verifique antes se ela estará aberta ou não, ou se estará cheia de pessoas naquele momento ou não. Não vá à agência para realizar prova de vida. A portaria do INSS suspendeu a sua realização por 120 dias. Não se preocupe, nenhum benefício será suspenso ou cessado por esse motivo nesses meses que antecede aí o 19 sem fronteira. Não será necessário a averbação do INSS de procuração pública para saque por terceiros. Quanto às medidas para evitar a proliferação do 19 sem fronteira estiverem vigentes, você pode aí mandar qualquer pessoa fazer o saque com o seu cartão. Não precisará aí de procuração, pois neste momento não há condições aí do INSS fazer isso. Ou nenhum escritório também fazer isso, tá bom? O representante pode se dirigir até o banco com documento, certo? E lembre-se, não aceita ajuda de estranhos e adote as medidas de prevenção recomendada pelo Ministério da Saúde. Fique atento à sua saúde em primeiro lugar. Lembrando que o INSS faz esta recomendação muito importante para você que é aposentado, para você que é pensionista, para você que irá receber no próximo dia 24 de abril, parte aí o seu salário de 1.045 e parte aí do décimo terceiro. Mas caso você tenha o seu cartão aí de forma que possa fazer pagamentos, compras em estabelecimentos como farmácia, mercados, supermercados e outros comércios, dê preferência a essa forma de pagamento de cartão débito em conta. E a maioria dos aposentados e pensionistas já possuem esta forma de pagamento e de cartão aí para fazer o seu saque do seu benefício. Então, se você é idoso, se você tem problemas cardíacos, se você tem problemas respiratórios, problema aí de hipertensão, evitem estar em lugares cheios de gente, como filas, dentro do próprio banco, casas lotéricas ou qualquer lugar onde tenha aglomerações de pessoas, pois vocês fazem parte do grupo de alto risco, tá bom? Então, é um alerta não só do INSS, mas também eu alerto a vocês que se cuidem, né? Apesar que a mídia está fazendo aí um alvoroço muito maior do que deveria, né? Mas a saúde de vocês em primeiro lugar, tá bom, meus amigos? Um grande abraço, até o próximo vídeo e fique atento, fiquem em casa, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até lá.